Roupas, tênis, perfumes importados, vários celulares. Os produtos furtados nesse grande shopping de Goiânia equivalem a 100 mil reais, segundo a polícia. O trio de chilenos, composto de uma mulher, dois homens, foi preso por uma equipe do 9º Batalhão, logo depois do crime. As equipes chegaram lá e localizaram, nas imagens de segurança, que três indivíduos haviam furtado algumas lojas lá no shopping. Diante disso, as equipes policiais fizeram diligências para tentar localizar esses infratores da lei, que foram localizados no setor Campinas, com várias mercadorias furtadas. Essas imagens mostram dois dos criminosos já com várias sacolas, olhando produtos na loja de roupas e calçados esportivos. Todos os envolvidos foram levados para a central de flagrantes. E agora, a polícia civil vai investigar como o grupo conseguiu furtar tantas coisas, de onde veio e para quem iria vender ou entregar as mercadorias. É interessante a forma com que eles agem, né? Eles já têm uma certa experiência nesse ramo, porque para conseguir fazer esses furtos, tem que ser uma pessoa que já vem fazendo isso com certa frequência, né? No Brasil inteiro. Uma coisa que é preciso ser investigada é como principalmente esses criminosos conseguem sair dos shoppings sem chamar atenção, já que muitos produtos costumam ter alarmes. Os especialistas em segurança alertam que os lojistas precisam investir em outras estratégias para evitar esse tipo de ação, além das que já tradicionalmente existem nos shoppings. O lojista não fica dependendo somente da segurança daquele shoppings, mas é necessário que ele faça investimento interno na sua segurança, por exemplo, como câmeras, alarme monitorado. Furtos em shoppings, principalmente os maiores e com muita segurança, estão ficando frequentes. No início de março, 3 milhões de reais em joias foram levados nesse do Jardim Goiás. Os criminosos também foram presos rapidamente. Devido à procura de cada vez mais pagamento via transação digital, via Pix e outros mecanismos em relação à tecnologia. Isso dificulta cada vez mais a assaltar mão armada no mercado. E isso obriga aquele miliante a buscar alternativas em relação a produtos. Outro ponto para evitar não só furtos, como roubos, é uma interação entre as equipes das lojas e os seguranças dos shoppings. Tem um código ali que eles possam, caso tenha alguém com atitudes suspeitas, eles possam se comunicar para que possa diminuir esse roubo, esse furto, para que possa amenizar esses transtornos. Tchau.